Boa noite, boa noite, gente! Bora mais um endereço errado, gostoso! Por outro lado da cidade, será que está sozinha? Ou será que alguém está beijando a boca que era minha? Me disse ainda há tempo pra consertar E acertar a rota que vai nos levar Pro mesmo destino e o quê? Pro mesmo lugar, vem! E você sabe que tá no endereço errado Enquanto eu tô aqui te esperando acordar Então tô isso aí, e vem ficar do meu lado E você sabe que tá no endereço errado Enquanto eu tô aqui te esperando acordar Então tô isso aí, e vem ficar aqui do meu lado Vem pra live do champion! No outro lado da cidade, será que está sozinha? Ou será que alguém está beijando a boca que era minha? E me disse ainda há tempo pra consertar E acertar a rota que vai nos levar Pro mesmo destino, pro mesmo lugar E você sabe que tá no endereço errado Enquanto eu tô aqui te esperando acordar Então tô isso aí, e vem ficar do meu lado E você sabe que tá no endereço errado Enquanto eu tô aqui te esperando acordar Então tô isso aí, e vem ficar do meu lado Vem, 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 vem E você sabe que tá no endereço errado Enquanto eu tô aqui te esperando acordar Então tô isso aí, e vem ficar do meu lado E você sabe que tá no endereço errado Enquanto eu tô aqui te esperando acordar Então tô isso aí, e vem ficar do meu lado